E aí galerinha, bom dia ainda, são 11h30 da manhã, dia 14 de março de 2015 Tamo aqui na BR-101 subindo a Serra de Joinville, Serra de Curitiba, Serra de Baruba, como preferirem São 11h50, sabadão, temperatura 28 graus Vou fazer um vídeo subindo a Serra aí, eu tô vazio, então é terceira faixa e pau na máquina Pra casa, se Deus quiser, daqui a pouquinho tá em casa A região de Mata Atlântica aí, né, pega um pouco de Guaratuba Essa Serra aqui é bem pesadinha também Dá muito acidente nessa Serra Pelo que eu conheço, essa Serra aqui é uma das que mais dá acidente Muito acidente Tem essa extensão aqui, ó, quando ela vem de lá pra cá É um retão muito descida Normalmente quando a pessoa chega ali, já tá com os freios quentes Aí não segura mais de qualquer obstáculo Vai chegando em casa Uma asfalta afunda muito do lado Vira pista, né, por causa do mesmo dos caminhões Agora que tem pedagem, não é tanto Mas assim também não tinha pedagem Era na cratera ali Que tinha ali que era Tua pula A doble punza aí, tá? Catarinense Trabalhei com um desses aí já Maquinone Eles acerram aqui, eles tem um limite Não podem passar de 60 por hora Então o carão vai segurando ele Pelo menos pra descer, né, pra subir, não sei É top de organizão aí É um chique mais É um pastor de registro, né, pra subir É um pastor de registro, né É um pastor de registro, né Tem um óculos lá do meu amigo, de sarras, bem gostosinho pra dirigir, óculos de ninja. Aqui, apesar de tudo, colocaram até radares, vários radares aí pra ver se diminuir um pouco. Aqui dá muito acidente. Essa aqui é a famosa curva da Santa. Já deixou um monte de mulher que ouve aqui. Essa curva aqui é um S, muito escorregadinho, muito perigoso. Muita gente já morreu aqui, muita gente mesmo. Essa descida, ele é muito, muito tenebrosa. Esse é o Rondonaves aí. Foi a primeira vez que eu fui fazer teste pra trabalhar no caminho, fui nessa empresa aí. Era um troquezinho. Uma peste, uma tremedeira, rapaz. Era aquele que a reduzida era no pé ainda, sabe? Era ensaiando uma manhã inteira, como é que ia fazer os testes. Mas não passei não, não sei o que deu. Mas tinha uma vaga só, tinha acho que uns 15 candidatos. Na época era muito difícil. Não tinha experiência, não tinha nada. Mas não desistia, não. Foi o que me barrou, não. Cansei de levar a portada. E ainda foi uma vez, não. Motorista sem experiência, olha, não é fácil, não. Não é difícil. Muito difícil conseguir serviço. O que eu sempre digo pra vocês, galera, que... Querem mexer com... Com logística, transportadora. Cuida do CPF. Se você tiver com o CPF sujo, você não carrega nesse curador aí, no bloqueio. Daí você não sabe por que você não passou no teste. E às vezes entra o CPF que tá enroscado. E outra coisa, quem não tem experiência em carteira, vai ter que trabalhar de graça praticamente, em seis, sete vezes aí. É pegar um pouquinho de experiência. Pegar qualquer rojão, qualquer rabo de foguete aí. Pra poder conseguir a experiência. Pelo menos em seis meses nada na carteira como botou isso. Já fica mais fácil. Nem que vá se tirando contra a renda aí, vai vender cachorro quente, final de semana, pra poder ajudar na renda aí, mas... Se você não tem muita experiência, tem que se sujeitar. É difícil. Começa com um caminho pequeno aí, um truquinho, um transporte, um quarto. Tudo ajuda. Ninguém dá oportunidade, né? Não é tanto porque não quer dar oportunidade. Na verdade, é... Essas empresas têm um... Muitas delas têm medo, né? Porque é um patrimônio grande. Envolve a carga, envolve o cliente, envolve pessoas. Então, às vezes, é por causa disso que elas não dão oportunidade. Eu fico indignado. Eu acho que... Toda empresa que passasse num certo limite de funcionário, que trabalhasse no ramo de motorista, tipo... O cara tem cinquenta motorista. Ele teria que ter uma escolinha de aprendizagem. Isso aí teria que ter, tipo... Uma... Uma cota, né? Valendo. Seria obrigatório. Agora, ó... O senhor tem um emprego, quantos funcionários tem? Quantos motoristas tem? Ah, tem cinquenta. Então, o senhor tem que ter uma... Uma escola dentro da empresa pra ensinar o motorista. Ensinar não, né? Dar oportunidade pra aqueles que têm carteira e não ter registro, né? A pessoa vai... Vai se aperfeiçoando, né? Seria um bom projeto, né? Pra alguém pegar e fazer isso aí. Então, determinadas empresas tem tanto de vaga. Tem que colocar uma escolinha ali pra aprender isso. O cara tem já carteira, o primo não tem experiência, né? O cara vai ficar ali até ele pegar a manha. Vai pra estrada, vai indo. Seria uma boa ideia, né? Se alguém fizesse isso. Aí, enquanto não faz, ele vai sofrendo, né? Vamos de dó. Vamos de dó da galera aqui. Tem carteira, tem... Tem vontade e tudo e não consegue o serviço. Mas eu não desisto. Vamos atrás. Mas, galera, subimos a serrinha aí de Joinville. Os que moram em Joinville falam a serra de Curitiba. Os que moram em Curitiba falam a serra de Joinville. Já estamos no Paraná. Daqui a pouquinho tamo em casa. Só um abraço pra vocês aí. Um bom final de semana. E... Tudo de bom. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau